Alô meu amigo, alô minha amiga, rock show ao vivo com vocês, tudo jóia? Uma boa noite a todos vocês, iniciamos mais um rock show, demorou 10 minutinhos de atraso, mas nós estamos ao vivo pra vocês, e nós já vamos começar com música, Eles que vieram de longe, o nosso grande amigo, Elirone Santos e Marlene Lima. Tudo bem com vocês, tudo jóia? Pode vir pra cá, tudo bem? Aqui tá o nosso, temos no Ratinho, quinta-feira no Ratinho, não foi? Isso mesmo, foi um prazer pra o Rony Santos, estar junto com aquela galera, com o meu amigo, simpatia, aquele irmão, simpatia, meu amigo velho do gesso, de Eudablos, Mato Grosso do Sul, esses caras foram 10 na nossa vida aí. Nós somos camaleiros, estamos camaleiros também, ao vivo é assim mesmo pessoal, é ao vivo, um grande abraço a vocês, vamos começar com a camaleira Lima também, que está ao vivo, tudo bem Marlene, tudo jóia? Tudo bem. É um prazer ter você aqui, viu? Obrigada. Quero mandar um abraço pessoal de Serra Talhada, na minha cidade natal, o pessoal do Parque Novo Mundo, Palhaço Simpatia, o José Onias, um abraço, e um abraço pra todos aí, né, que tá curtindo. Tá certo, é rock barco, ao vivo pra vocês, vamos lá, manda música aí, quero ver vocês cantando. É rock barco, ao vivo pra vocês. E o José Onias, um abraço, e um abraço para todos aí, né, que tá curtindo. E o José Onias, um abraço pra todos aí, né, que tá curtindo. E o José Onias, um abraço pra todos aí, né, que tá curtindo. E o José Onias, um abraço pra todos aí, né, que tá curtindo. O José Onias, um abraço pra todos aí, né, que tá curtindo. E o José Onias, um abraço pra todos aí, né, que tá curtindo. E o José Onias, um abraço pra todos aí, né, que tá curtindo. E foi feliz ao seu lado Só ouro, mas não choro Por amor, é o que mais ame essa dor Te amo, mas foi pro caldo Mas o show é lindo pra todo o Brasil O show é lindo pra todo o Brasil Não pense que chorar, dá jeito pra arrancar Tudo é essa dor Não pense que chorar, dá jeito pra arrancar Tudo é essa dor Sobrou por alguém que não é meu Pai que já me pertenceu E foi feliz ao seu lado Só ouro, mas não choro Por amor, é o que mais ame essa dor Te amo, mas sou pro caldo Sobrou por alguém que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sobrou, mas não choro Por amor, é demais pra mim essa dor Te amo, mas sou pro caldo Sucesso rock show vivo pra todo o Brasil Nosso melhor amigo Otorio Santos E valeu e mais sucesso É sucesso É rock show Agora que o próximo sucesso É vaqueiro ou doido, né? Ou seja aí, sucesso É com a Marlene Lima O que é o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Será que o melhor cavalo A vida é o que? Então que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é doido, meu carro é novo Eu não roubei nada por ele É sucesso pra você Nossa grande amiga Marlene Lima É sucesso Olha o vaqueiro doido Eu sou uma roqueira O que é o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Será que o melhor cavalo da filha do seu bem Então que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito e o meu carrego Eu não roubei nada por Deus que me deu Eu sou uma roqueira Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira o mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tempo Que carrego o loiro e pego o moreno Pena que gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou uma roqueira Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira o mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tempo Que carrego o loiro e pego o moreno Pena que gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando Que vaqueira rica da rede rasgada Sou ferro batido, sou ponta bilhada Hoje eu vou balada, cachaça e vaqueiro Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixo o cavalo e o namorado Pra chorar por mim quando ele quiser Olha que show, viva o brato do Brasil Nessa grande madura A Lene Lima Baqueiro 2 Fala que a melhor vaqueira do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da vez que eu vi Comentam que sou uma estrela no meu povo Que o meu dinheiro e o meu carrega Eu não ouvi nada, pois eu esconder Eu sou uma vaqueira Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira o mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tempo Que carrego o meu dinheiro e pego o moreno Que pena que gasto o meu dinheiro sem pena Quando tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou uma vaqueira Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira o mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Sou daquele tempo Que carrego o meu dinheiro e pego o moreno Que pena que gasto o meu dinheiro sem pena Quando tem vaqueiro que não quer gastar Já estão me chamando De vaqueira que eu caio de as gata Sou perro batido Sou conta virada Doida por balada Cachaça e vaqueiro Eu tenho certeza Que quando eu morrer Não vou levar nada Mas deixa um cavalo e um namorado Não vou deixar eu morrer Quando ele quiser Olha que show lindo pra vocês Tudo bem? Tudo jovem? A cama ao vivo Aqui diretamente de São Paulo Pra todo o Brasil É sucesso! Quero agradecer Vem cá, vem pra cá Vem nosso grande amigo aqui O Tom Linsanos E a Marlene Lima Quero agradecer a vocês Telefone pra contato O pessoal vai contratar vocês pra festa Marlene 77 25 08 24 O DDD é 11 Repete de novo 11 77 25 08 24 Tá certo É sucesso Marlene Lima E Rony Santos Muito obrigado a vocês Que Deus abençoe Vieram de longe Pro programa Rock Show Muito obrigado a vocês Tá bom? Fica com Deus Obrigado Isso Continuamos aqui Daqui a pouco já pode Os meninos descer aqui Os meninos já pode se arrumar aqui Cadê o nosso grande amigo Castilho? Cadê o Castilho e Maringá? Já pode vir se arrumando no palco Quero agradecer A esses grandes amigos A Dega Alemão Aí quem serviu a gente Hoje O Guaraná Lá na Vila Vitória Avenida da Saudade Número 309 Um grande abraço O telefone Lá da Dega do Alemão É 4555 442 15 Muito obrigado Viu? O nosso grande amigo O Alemão A Pizzaria Fornalenha Que serviu a pizza Pra gente aqui hoje Fica lá na Vila O vereador José Gaspar Número 402 Lá em frente A Praça Itália Telefone pra vocês É o 4555 8255 E quero agradecer Os nossos grandes amigos Aí o Zé Walter Obrigado Zé Walter Por estar nos apoiando Nesse projeto Rock Show Ao vivo aqui de São Paulo Alô palhaço Simpatia O nosso grande amigo Hoje não deu pra ele vir Ele vai prometer Que segunda-feira que vem Ele vai estar junto com a gente aqui Um grande abraço Alexia Um grande abraço A Renata Moreira A Flor Alô Morena A Flor Calvalcante No Rio de Janeiro Muito obrigado A vocês todos aí Quero fazer também O Walter Zé Walter Aqui da JW Som e Eventos Quero mandar um grande abraço Pro Rogério Chapa O nosso O Rodrigo da MFE Consultoria De Consórcio E a semana que vem Também quero ligar a vocês Que ele Vamos Cantor Evelton Modesto Estará junto com a gente Ao vivo aqui É Evelton Modesto Tá Ao vivo com vocês Aqui no Rock Show Aqui diretamente A transmissão Alexia A nossa produtora Obrigado por estar junto com a gente Quero chamar aqui O meu grande amigo aqui O Zé Walter Já provei na Zé Walter Vem pra cá Zé Walter Vem pra cá Vem pra cá Você tá bonito pra caramba Hoje Tá tudo penteado Tá elegante Vem pra cá Zé Tudo bem com você Zé? Tudo jóia Uma boa noite pra você Quero agradecer A esse carinho imenso Por você trazer esses artistas Aqui No JW Eventos Som Aqui na Avenida Benedito Franco da Veiga Número 142 Do Lisboa O nosso grande amigo e parceiro Dá uma boa noite Pra todos os amigos Que estão nos assistindo Zé? Boa noite gente Boa noite Boa noite Rock Meu amigo Rock Show Muito boa noite Que Deus abençoe a todos Programa solido Maravilhoso Mais uma noite de programa Aqui né? No Salão JW São Eventos A Dona Benedita Franco da Veiga 142 Aqui no Jardim Lisboa Aqui em Mauá Em frente o grupo Olá Mães Você também O nosso convidado Vem pra cá Aqui O programa de auditório Né Rock? Pode vir pra cá Você vai assistir a gravação Participar do programa E já tem uma atenção No próximo programa Nosso amigo Erivelto Modesto Tá aqui ó O CD do nosso amigo Erivelto Modesto Fresquinho Acabou de sair agora Entre uma das músicas Que é de composição E autoria dele Olha o que a cachaça fez Tem uma música muito linda também Que é o Posto Ipiranga Né? Quer saber onde estou Quer saber como estou Pergunta lá no Posto Ipiranga Rock, muito boa noite Muito obrigado Que é o nosso sonho É com você Continue Obrigado Sucesso Muito bem Muito bem Tchau de vocês Já estou recebendo Aqui no palco Quero chamar Os nossos grandes amigos Cadê o nosso grande amigo Castilho Maringá E tem outro Rapaz Nosso grande amigo também Não esqueceu o nome Desse colega nosso O Enéas O Enéas Da Sanfona Enéas Falar em Sanfona Quero mandar um abraço A todo o pessoal de Goiás Alô Goiás Um grande abraço A vocês Alô J. Sil J. Filho Um grande abraço Aos buracões de Goiás Que sempre me acompanham Que sempre me acompanham Um grande abraço A toda Goiás E principalmente Santa Helena Já estamos preparando Os meninos aqui Já está tudo ok Com vocês Tudo jóia Boa noite Vocês estiveram Grandes amigos Já estão se preparando Para vocês O nosso Enéas Alô Enéas Tudo bem com você Enéas Tudo jóia Um prazer de receber você Aqui Viu É muitos anos Que a gente não se via E nós moramos perto Se vocês quiserem vir para cá Enéas um pouquinho Se ajeitando Se ajeitando Tem aqui O microfone Nosso amigo Isso Isso Vamos ser ao vivo Para vocês Estão se arrumando Ali O grande abraço Carlos Silva Alô Joaquim Amaral Boa noite Alô Deus Um abraço Para você Estamos junto Com vocês Aqui Quero agradecer A todos vocês Do Brasil todo O Rock Show Que é ao vivo O programa ao vivo É assim mesmo Nós temos que estar Arrumando aqui Ajeitando as coisas Para vocês Mas quero convidar vocês Toda segunda-feira Às 21 horas Eu Rock Show Junto com vocês Aqui diretamente Na cidade de Mauá Você que é cantor Quer participar Do programa É muito fácil É só você virar Em contato Com a produção Do Rock Show O telefone é 011-4645-6967 E repetindo para vocês 011-9-4645-6967 Aí vocês entrem Em contato Com a produção E nós trazemos vocês aqui Tá bom? Um grande abraço A todo esse Brasil Fora do Brasil Nós temos pessoas Assistindo Uruguai Tem lá também Na Itália Alô Filipe Um grande abraço A você A Rosimeire É ao vivo Edivan Um abraço Para você E para toda Mojiguaçu Então se preparando Vamos já Trazer os meninos Aqui Tá tudo ok Com vocês? Tá tudo jóia? Tá preparando? Deixa eu pegar aqui Rapidinho Vou sair dali Deixa eu trazer Para cá Para trazer aqui Que ajudar Que é tudo ao vivo Aqui Tudo ao vivo Aqui para vocês É o Rock Show Ao vivo Valor Fornalenha Petissaria Um grande abraço Muito obrigado Pela petissaria Depósito no Fernandes Também Avenida da Saudade Número 331 Na Vila Vitória Que sempre Tá junto com a gente Telefone 4555 5913 E não perca No próximo dia 9 Agora De junho De junho Dia 9 de junho Rogério Rogério e Rogério Estarão ao vivo Aqui No JW Eventos e Som Aqui Nosso grande amigo Zé Walter Fica aqui na Avenida Benedita Benedita Franco Na Avenida Número 142 Aqui em Mauá Não perca Beneficiante Você traz um quilo De alimento Penecível Aí Entra de gravar Assistir aí O showzão Aí desses meninos Que é um sucesso Rogério e Rogério Alô Joaquim Amaral O vovô Amaral Um grande abraço Pra você Lá da TV Amaral Obrigado meu querido Um grande abraço Só O pessoal lá da Amaral Da TV Amaral Tá junto com a gente aqui É E vamos lá Tá tudo ok com vocês Tá tudo jóia Estão se arrumando aqui E eu vou agradecer a todos E agradecer também O Edivan aí Que está junto com a gente Edivan Aqui no Boa noite Roque Manda um alô Pra bonde Dos boys Um grande abraço Ao bonde dos boys Alô minha grande amiga Que sempre fala com a gente Eu sempre tenho que agradecer A Sandra Oliveira Alô Sandra Oliveira Rock Show ao vivo Aqui diretamente Estamos se preparando aqui Tá quase pronto Pra vocês Conto isso eu vou aqui Conversando com vocês Tá E deixa eu ver Nem mais recadinho Pra vocês aqui Tá bom É Os agradecimentos Ao Zé Walter Aqui do JW Som e Eventos Rogério Chapa O Rodrigo também Nosso grande parceiro Da MFE Consultoria De Consórcio Que nos ajudou aí Pra enfeitar aqui Alô nosso amigo Carlos Silva Tá show de bola Obrigado meu amigo Quero agradecer A Melina Marçal Também